G.S. e novidades, a música em qualquer hora G.S. e novidades, a música em qualquer lugar 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 Versace, com a cima fugiu da pão de zé Lá que festa, sobre o G-Flow F-D-Train, F-D-Train Canto da minha squad, yeah F-D-Train, F-D-Train, Canto da minha squad, yeah Trap ya, fine Flame pretty, niggas tão pussy Não inova os encredos da Gucci Versace, money on me Yeah, é muito fresh Olha só a puta do flow da minha gang Vou chamar boli, fuck everyday Vou chamar boli, fuck everyday Yeah, F-D-Trap It's a life in this trap 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 Yeah Beto G produtora Wadda